Hoje eu estou na Universidade de Brasília voltando para um lugar muito especial para mim, que já fui aluna do mestrado e para muitos estudantes da UNB. Eu estou aqui na livraria do Chico. Tudo bom, Chico? Bom dia, tudo bem. Chico, conta para a gente, você chegou aqui em que ano? Olha, eu cheguei em Brasília em 1970, mas na Universidade de Brasília eu cheguei em 1975, que foi o início de um destino da minha vida, de começar a vender jornal e revista aqui inicialmente. Nos anos 80, trabalhei em várias livrarias da cidade e em 89 eu ganhei esse espaço aqui. Então eu estou aqui desde 89, tenho 26 anos. E acho que minha vida, o meu trabalho, eu acho que eu morreria de tristeza e desencanto se tivesse acontecimento. Essa mudança da minha vida, da identidade minha e do cotidiano. Ele é o patrimônio imaterial daqui, do ICC. No meu primeiro semestre aqui eu cheguei e fui acolhida pelo Chico. Ele sempre acolhe a gente com um abraço. Ele chega e abraça a gente, ele conhece os estudantes. Você chega aqui e ele ajuda todo mundo. É um ponto referencial para todos os alunos. Quando a gente precisa de livros, o Chiquinho está sempre aqui. Então eu acho que precisa rever esse conceito, precisa rever que ele faz parte da nossa história, faz parte do nosso cotidiano. Chico, de onde surgiu essa ideia de te retirarem daqui? Isso é de hoje? Faz tempo? Como é que isso surgiu? Não, já tem uns dois anos que tem essa conversa de a gente sair daqui do Miocão da Alô Norte para ser realocado para os eventos de vivência. Eu gostaria de continuar aqui, porque aqui eu me sinto que é o meu lugar, que é onde as pessoas, de cor e salteando, vêm com os olhos fechados, sabem, tatiando, sabem onde fica a livraria do Chico. Quer dizer, por mim seria uma perda irreparável da memória, seria um descaso com o patrimônio humano da gente, sabe? Um descaso com a cultura popular, com a cultura da leitura, com o ofício do livreiro. Nada representa melhor a universidade do que o livro, o conhecimento. Quando os alunos precisam de alguma informação sobre livros, sobre edições, autores, sempre sabem a quem procurar. E o Chico está aqui há tantos anos, na minha opinião, não faz nenhum sentido que ele saia do lugar que ele já ocupa há tanto tempo. Bem, Chico, muito obrigada pela sua entrevista. Eu agradeço imensamente a presença de vocês, essa preocupação com esse momento, que para mim é histórico e é no sentido futuro. É um momento da minha vida que eu quero ter o meu cantinho seguro, concreto, não de brincadeira. Eu falei com o Chico Livreiro da UNB, Leiliane Rebouças, para o Fato Online.